Olá, que bom podermos estar juntos novamente aqui na TV Novo Tempo. Todos os dias, às sete da manhã, temos esse encontro gostoso com a Palavra de Deus, um capítulo da Bíblia por dia e nós estamos chegando já em êxodo capítulo 20, um capítulo muito interessante e muito importante para todos nós, para todas as gerações. Fala sobre a lei de Deus, que coisa maravilhosa, a lei do amor de Deus. Mas eu quero convidar você para assistir todos os dias aqui na TV Novo Tempo. Se você perdeu um programa ou outro, pode buscar-nos lá no YouTube. Temos a maior alegria em poder receber você no nosso canal, está aqui aparecendo para você poder se inscrever, clicar, dar um like, tá bem? No Facebook também, você pode nos acompanhar. É uma alegria termos você todos os dias, tá bem? E compartilhe com seus amigos. Estamos aqui no Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável, da Igreja Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, agradecemos a parceria que temos com essa instituição maravilhosa de saúde que vale a pena conhecermos. Estamos então, como disse, em êxodo capítulo 20. É um capítulo interessante. Então Deus se demonstra ao povo de Israel, em cima lá do Sinai, com trovões, com trombetas e tudo mais, para marcar, para tentar unificar o povo, o povo que estava dividido. E ele repete alguma coisa aqui, não dá para Moisés, e Moisés passa para o povo, evidentemente, mas ele repete alguma coisa aqui várias vezes. Várias vezes nós vamos encontrar o Senhor falando assim nesse contexto. Então preste lá atenção. Capítulo 20, verso 1 em diante. Então, falou Deus todas estas palavras. E aí começa, Moisés está falando isso, né? Deus falou tudo isso, olha lá. Eu sou o Senhor. Lembram-se do eu sou? A importância do eu sou. Eu sou o Senhor. Eu sou o único Senhor. É nessa linha de pensamento que Deus está trabalhando aqui. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não tem outro Deus. Vocês estão acostumados aí no Egito a terem divindades de todas as maneiras, né? Um homem com cabeça de leão, cabeça de cachorro, uma mulher com cabeça de outro animal e tal, com pernas e tal. Eu sou, eu sou o teu Deus. Não tem ninguém, não tem nenhum outro Deus. Entende? Eu sou, primeiro ponto, eu sou. Que te tirei da terra do Egito. Então, não foram as suas preces a qualquer outro Deus que o Egito costuma adorar. Não foram essas preces que levaram vocês para fora do Egito. Eu sou o Senhor que livrei. Então, eu te tirei da casa da servidão. Os mandamentos foram dados porque o povo já estava livre. Estava livre. Você entende isso? Deus deu os mandamentos, mandamentos morais, que tem que ver com o relacionamento com Ele. Ele dá esses mandamentos para que esse relacionamento com Ele fosse um relacionamento adequado. Como nas regras do casamento. Não é esse relacionamento exclusivo de Deus. Essa é a ideia. Os mandamentos estão aqui. São dez mandamentos. Depois tem mais alguma coisa que o capítulo 20 fala. Mas são dez mandamentos. Esses dez mandamentos se dividem em dois blocos. O primeiro bloco tem que ver com Deus. São quatro mandamentos. Os seis últimos mandamentos têm que ver com o próximo. E se, como a Bíblia diz, os mandamentos são fruto do amor de Deus, revelam o caráter de Deus, que é amor. Os primeiros quatro têm que ver com o amor a Deus. E os outros seis com amor ao próximo. Então, aí nós já temos uma divisão dos mandamentos. O primeiro mandamento se corresponde, mais ou menos, ao quarto, ao quinto mandamento. Que é um mandamento importante. Então, o primeiro do primeiro bloco e o primeiro do segundo bloco tem uma correspondência e nós vamos ver aqui. Mas o primeiro mandamento é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, esqueçam o Egito. Esqueçam tudo do Egito. Eu quero um relacionamento exclusivo. É como no casamento. Se marido ou esposa não tem um relacionamento exclusivo com o seu cônjuge, a coisa não está bem no casamento. Se você tem sua esposa e ainda tem mais pessoas fora, se você tem seu esposo e tem mais pessoas fora, então alguma coisa está errada. Porque casamento tem que ver com exclusividade. Aliás, sexo tem que ver com exclusividade. A Bíblia toda fala sobre isso. Vamos gastar tempo agora aqui sobre isso. Mas esse relacionamento marital, que envolve também um aspecto físico, que não é só físico, ele é mental e físico, ele é espiritual, mental e físico. O ato sexual é assim, que a Bíblia menciona. Nós falamos isso já em Corinto. Quando falamos lá atrás, no Novo Testamento. Mas também na relação com Deus, existe exclusividade. Então Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou exclusivo. Esse nosso relacionamento é exclusivo. Porque se houver um outro Deus, então a coisa fica complicada. Você não pode servir a dois senhores. Esse é um outro texto bíblico. Não dá para servir a dois senhores. E também não dá para ter duas pessoas, além da esposa, do marido, ou mais uma pessoa, duas mulheres, ou dois homens. Não dá para ter... Você vai amar mais um do que outro. Não tem jeito. Isso é um dizer bíblico. O segundo mandamento. Então também tem que ver com alguma coisa do Egito, mas também tem que ver com alguma coisa nossa hoje em dia. Esses mandamentos são atuais. O segundo mandamento diz assim, não terás... Desculpe, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor. Ele tem que repetir isso várias vezes. Eu sou o Senhor. E faço misericórdia até mil gerações, etc. No verso 6. Você está entendendo aqui? Aqui nenhuma outra imagem para que seja adorada. Nós não precisamos ter uma imagem para adorar, não. Podemos adorar um carro, um casamento, a esposa ou o marido. Podemos adorar o dinheiro, podemos adorar o prazer, podemos adorar uma TV, podemos adorar uma série de coisas aí. O conhecimento, o próprio corpo. Então isso desvirtuaria. Exclusividade. Os mandamentos têm a ver com exclusividade. O terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomasse o nome em vão. Não mencione outro Deus. Não compare esse Deus com outros deuses. Não diga alguma coisa a respeito de Deus que ele não é. Não minimize a Deus. Não coloque a Deus num nível inferior. Não use uma expressão vã sobre Deus. Então, me respeitem. E o capítulo, o verso 8, assim, lembra-te do sábado para o santificar. Aqui aparece o sábado, mas não é a primeira vez que ele aparece. Ele aparece em Gênesis, né, também. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nenhum animal, ninguém dentro das suas portas. Porque seis dias aí remete à criação. Seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo mais. E descansou e abençoou e santificou. As três coisas que aparecem também lá em Gênesis, capítulo 2, 1 a 3. Bom, no sábado ele diz assim, então vamos ter um dia para a gente ter uma comunhão profunda. É um dia exclusivo. Ele é meu. Eu lhe dou sete e você me devolve um. É a mesma coisa do dízimo. Eu lhe dou dez partes, você me devolve uma parte. Só para você dizer que me ama, para você mostrar que me ama. Vamos ter um dia exclusivo para o nosso relacionamento. Você não vai fazer nenhum trabalho que não seja a ligação comigo. É um dia exclusivo. Há dez mandamentos de uma outra denominação religiosa que muda completamente esse cenário, tirando a questão da adoração de imagens e tirando essa questão do sábado e colocando o domingo. Isso é bem claro, mas na Bíblia está escrito isso. E há textos na Bíblia toda que falam do sábado como uma coisa perene. Agora, como eu disse, o primeiro mandamento do primeiro bloco e o primeiro mandamento do segundo bloco. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deus. Agora, falando no setor humano. Vai falar sobre pai e mãe. Não há nada maior para um ser humano aqui na terra do que seu pai e sua mãe. Pelo menos deveriam ser honrados. Deveriam honrá-los. A palavra dizia honra. A mim, você deve adorar. Aos pais, você deve honrar. Alguém que adora Deus, alguém que honra os seus pais, vai se dar melhor com os semelhantes. Honrar os pais é viver debaixo de uma disciplina. É obedecer. Aprender a obedecer. Mas hoje a gente não obedece mais pais. Por que obedecer os pais? Eles não sabem nada. Não é assim que a gente pensa? Ou as pessoas pensam por aí? Pais não significam nada. Se ficam idosos, a gente coloca num lugar para idosos. E assim por diante. Esses dias eu vi um post. Talvez até tenha mencionado aqui antes. Mas assim, as festas natalinas estão chegando. As festas de final de ano. Então, traga o seu pai, traga o seu idoso para que nós cuidemos dele. Para que você tenha mais tempo para a sua diversão. Que absurdo. E ainda, como se não bastasse, preços especiais. É isso. É considerar o idoso como menor. Considera Deus como menor, considera o idoso como menor. Ou meus pais. Mesmo a honra deve ser dada para os dois. Um deve ser adorado, o outro deve ser honrado. E aí vem os mandamentos demais. Não matarás. A gente não mata só quando atira. A gente mata também quando diz assim, essa pessoa morreu para mim. A gente mata no coração. Então, Jesus falou assim, se você desejar odiar uma pessoa, já matou. Não adulterarás. A mesma coisa. Se você desejar uma pessoa, já adulterou com ela. Não furtarás. O que é do outro, é do outro. Não dirás falso testemunho. A boca é muito importante. Cuidado com a boca, com a língua. Ou quantas coisas a língua tem feito por aí. A língua mal usada. E o último. Não cobiçarás o teu próximo, a casa, a mulher, o servo, o boi. E nada disso te pertence. Cada um tem as suas coisas. Bom, aí continua um pouco. Moisés vai fazer uma mediação. Tem a lei sobre os altares aqui. Deus não quer um altar pomposo. Não quer um altar maravilhoso. Ele quer um altar simples para que ele seja adorado ali. O altar não é o que está no altar. Uma pedra lapidada e tal. Não, é o que a gente vai fazer ali. É o mais importante. É isso. O que nós vamos fazer ali. Vamos fazer na igreja. O que a gente vai fazer na vida. Não é o que nós apresentamos por fora. Aí estão os mandamentos. É um capítulo maravilhoso. Espero que você possa desenvolver esse tema hoje. Então, leia a palavra. Arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Vamos orar? Pai bondoso, vimos aqui os dez mandamentos. Estão a tua palavra. Eles se repetem em vários lugares. Até o Novo Testamento. E nós queremos consagrar a nossa vida. E nós queremos, como pessoas livres, poder seguir os teus ditames, as tuas orientações, os teus mandamentos. Em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto